Ser mãe pra mim é algo inexplicável, é um amor que nasce quando a gente descobre mesmo que vai ser mãe. É meu primeiro filho, sou mãe de primeira viagem, mas já é muito amado e é um sentimento que não tem como explicar, não tem como descrever. É muito amor e muita gratidão. Hoje você nem tá com a gente presente, mas já tá na minha barriga e com certeza um dia você vai ver esse vídeo. E eu queria deixar uma mensagem, tanto minha como do papai, que você foi muito desejado, foi planejado e preparado por Deus. Acredito que você tá vindo pra trazer mais e mais alegrias nas nossas vidas. Você é uma promessa do Senhor que se cumpriu e a gente tá muito feliz e não vem a hora de ver seu rostinho, de estar junto de você, só trazendo mais e mais amor pra nossa vida. A gente está ansioso pela chegada dele, pra que a gente possa dar muito amor, muito carinho, ensinar os valores da vida, os valores que a gente quer que ele segue. Nosso filho Bernardo, a gente tá desesperando ansiosamente e saiba que você já é muito amado pelo papai e pelo mamãe. Ser vó do Bernardo, que já é tão amado e tão esperado por todos nós, é um presente de Deus pras nossas vidas. Eu creio que ele veio pra somar, que ele veio pra nos trazer grandes alegrias, que ele será um grande homem. E assim, ser vó do Bernardo, de um príncipe, eu já sou vovó de uma princesa e agora de um príncipe, eu acredito que vai ser uma novidade que é muito esperada por mim há muitos anos. E a felicidade, é isso que eu posso falar pra vocês, que eu tô sentindo, é gratidão e felicidade. Eu, como vó de primeira viagem, eu fico imaginando a sua carinha, fico imaginando como você vai ser. E eu, todas as vezes que eu penso nisso, eu tenho uma imagem, assim, tão linda, que eu tenho certeza que você vai ser o anjo da vovó. Que nós, assim, estamos transbordando de alegria pela sua chegada. Que nós, assim, estamos transbordando de alegria. Que nós, assim, estamos transbordando de alegria. Que nós, assim, estamos transbordando de alegria.